Hey Gris, como é que vocês estão, hein? Eu hoje vim trazer um vídeo pra vocês, sério, se vocês não compartilharam esse vídeo, se vocês não me empolharam nesse vídeo, eu vou querer esganar vocês. Eu sou a Tueny Sampaio do blog Mundo da Tute e, gente, sério, algumas pessoas me pediram pra eu pesquisar sobre esse assunto, pra eu falar sobre esse assunto, pra eu dar dicas sobre esse assunto. E eu demorei de fazer esse vídeo exatamente porque isso requer um pouco mais de tempo. Então, eu passei muito tempo pesquisando, muito tempo esperando as coisas chegarem, pra poder dar um parecer pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês usufruam dessas dicas e depois vocês me contem o fã que vocês pediram, o fã que vocês ganharam, o fã que vocês gostaram, qual o site que vocês mais gostaram. Tá curioso pra saber o que eu tô falando? Então, vem comigo conferir. Então, gente, há alguns meses, algumas pessoas me pediram pra dar dicas de como eu ganhava as coisas de graça, de como as coisas chegavam aqui em casa, se eu tinha algum site pra indicar. E aí eu fui pra internet pesquisar e descobri... Deixa eu pegar meu caderno, porque eu não vou lembrar. Descobri cinco sites que ajudarão vocês a ganhar coisas em casa, mesmo você não sendo blogueiro, youtuber, insta, sei lá o quê, insta alguma coisa. Mas que você consiga receber coisas em casa e, na maioria das vezes, coisas que você escolhe, que você mais gosta pra poder receber. E quando eu digo de graça, é porque você pode escolher. Se você gosta mais de livros, você pode escolher livros. Se você gosta de maquiagem, você pode escolher maquiagem. Se você quer acessórios pro quarto, pra casa, você pode escolher acessório pra casa. Se você gosta de roupa, sapato, sabe? Qualquer coisa, você pode escolher. Porém, isso requer paciência e tempo. Por que eu estou dizendo isso? Os cinco sites que eu vou indicar hoje são sites de pesquisas. Você vai responder pesquisas, vai acumular pontos e vai trocar esses pontos por coisas. Então, sim, você pode conseguir isso, porém, você vai ter que perder um pouquinho do seu tempo pra responder essas pesquisas. E, sério, você precisa responder essas pesquisas sendo verdadeiro, porque eles conseguem... Eles botam sempre nas enquetes diferentes, sempre as mesmas perguntas pra saber se você talenta responder as mesmas coisas das outras enquetes. Tipo, sua idade, se você mora só, se você... Quais são... Tipo, quantas geladeiras, quantos sons, quantos televisões você tem em casa. Então, sempre tem essas perguntinhas básicas de uma enquete pra outra, que se você responder diferente, eles acabam descobrindo que você nem tá lendo a enquete. E aí, você não ganha os pontos. E aí, eu resolvi falar de um por um e mostrar o que já chegou aqui em casa por causa desses sites. Eu vou falar primeiro do Livra. Livra é um dos sites que eu mais gosto. Por quê? Porque eles têm cupom de... Cupom não, na verdade, são vouchers com valores pra você escolher o que você quer. O Livra, gente, eu já consegui receber esses dois livros, que são a coleção do Pretty Little Liars, da editora Roku. Então, eu respondi pesquisas, fui juntando pontos e troquei por esses dois livros e realmente chega. Se eu tô indicando é porque são sites confiáveis e que eu testei, tive paciência, juntei meus pontos, troquei e chegou. E eu vou dizer, gente, que chega muito rápido. Eu não sei que tipo de correia que eles mandam, mas tipo, eu junto os pontos e troco em um dia. Daqui a uma semana os produtos eu coloco em casa. Então, vale super a pena. Da coleção, esse é o volume 7 e o volume 8. Eu quero ver se eu fico com a coleção toda com esses pontos. Então, é isso. Eu já vou trocar. Já tô com mais contuação pra trocar. Porém, eu não escolhi o que é que eu quero. Provavelmente, dessa vez, não vai pegar livros. Eu vou pegar algum sapato. E sim, a gente pode fazer isso. O Livra tem uma diferença dos outros sites. Que o Livra, ele tem poucas opções, na verdade, pra você escolher como prêmios. O que te dá uma maior liberdade pra você escolher as coisas são esses vouchers. Que às vezes eles liberam de 20, 25, 30, 35 reais. Que aí dá pra você entrar nesse site específico. Que às vezes é Americanas, Netshoes, Centauro, enfim, outros, Walmart. E aí você escolhe um produto lá com esse valor e faz a compra. Fora isso, a maioria das pontuações deles são de produtos específicos. Com cabo USB, alguns produtinhos pra dentro de casa. Não lembro, tá gente, mais coisas. Luminárias, algumas luminárias. Luminárias de livro. Então, tem sempre algumas coisinhas lá. Eu gosto sempre de pegar cupom, porque é cupom da liberdade de escolher mais coisas. E é com a pontuação melhor. Esses prêmios que são mais específicos requer uma pontuação maior. Você vai perder mais tempo respondendo pesquisas. E, na verdade, não são produtinhos que me interessam. Então, eu sempre pego os cupons. Esses dois cupons aqui, inclusive, eu não lembro de que site foi. Foi da Saraiva. Foi um cupom de 25 reais da Saraiva. E eu consegui pegar os livros, tá? Foi 25 reais cada um. O segundo site é o NiceQuest. NiceQuest também é a mesma coisa. Você vai responder perguntas de pesquisas. E o mais legal é que você não precisa ficar entrando nesses sites para ver se tem pesquisa no ar. Esses sites, eles costumam mandar e-mail para você e dizer, ó, tem uma nova pesquisa. Vai lá responder. E aí você entra e responde. O NiceQuest tem uma variedade maior de coisas para você escolher. Eles são divididos em sessões, tipo sessão de livros, sessão de acessórios, sessão infantil, sessão de eletrônico, sessão de cozinha, de comida, voucher. Então, tem uma variedade maior de produtos. Porém, você também vai perder um tempinho maior porque ele requer mais pontuação que o livro. O livro você consegue trocar mais coisas em menos tempo do que o NiceQuest. E no NiceQuest eu consegui pegar esse livro que eu também queria muito, que é o Playbook da série How Mad Your Mother. E eu queria muito da Intrísseca. E eu consegui trocar. E a diferença também lá no NiceQuest é que você consegue tanto pegar produtinhos, livros, o que tiver interesse. E tem uma variedade muito grande de coisas. Como você também consegue participar de sorteios. Você pega uma pequena parte da sua pontuação, tipo 15, 20 pontos. E participar de um sorteio de iPhone, de notebook. Então, tem alguns sorteios lá disponíveis para você participar. Essa parte de sorteio eu já participei umas 4 vezes. E nunca ganhei nenhum sorteio. Então, normalmente eu não participo. Eu sempre nos pontos mesmo me troco por alguma coisa. Terceiro site é o Conectaí. Conectaí Brasil. É um site também de pesquisa que você vai respondendo e trocando. Esse site eu demorei muito mais para conseguir apenas uma coisa. A pontuação que você ganha é muito pouca para a pontuação dos produtos que estão disponíveis lá. Porém, você ganha coisas sim também, se você tiver paciência. E eu consegui o livro da Audrey. Que é da editora HarperCollins. Eu consegui também esse livro lá. Pela pontuação. E ele também te dá uma variedade relevante com relação aos produtos. Porém, tipo assim, um livro desse você precisa juntar mil e alguns pontos. Alguns pontos. Tipo, mil e duzentos pontos. Nos outros sites, eu lembro, pelo menos no NiceQuest, os livros você junta duzentos e alguns pontos. E você consegue já pegar um livro. No livro também você consegue juntar mil e... Normalmente eu acho que é mil e oitocentos pontos. Porém, esse mil e oitocentos pontos você ganha muito mais rápido. Tipo, em pesquisa você ganha duzentos pontos. Então, você ganha muito mais rápido que o Conectaí. Porém, você também recebe. É um site que eu também super indico. Então, você vai lá. Tem alguns... Tem muito mais vouchers do que os outros sites. Eles liberam mais vouchers de mais sites. Pra você entrar no site e escolher. Como também tem produtos lá separados. O próximo site, que eu já falei muito aqui pra você, gente. É o quarto site. É a Tribe. Eu já falei várias vezes aqui. Já fiz vários vídeos. Eu já ganhei o produtinho. Aquele produtinho da Nivea. Aquele do pote azul. A Tribe, apesar das pesquisas que você responde. Na verdade, você responde pesquisas. Pra saber se você é apto a participar de uma campanha. E os produtos que a Tribe liberou até hoje. Inclusive, o site tá parado. Já tem alguns meses. Mas os produtos que ele liberou até hoje. São produtos bem simples. Como... Rímel para os olhos. Como petisco para os animais. Cachorro e gato. É o produtinho da Nivea. Chupeta. Então, são coisas bem simples. Não é aquela campanha enorme. Que alguns outros sites fazem. Porém, você também recebe em casa. E o último site, gente. E que eu estou apaixonada. Presta atenção nisso. Eu vou fazer um vídeo específico. Falando dessa marca. Falando desse site. Falando das campanhas. Porém, se atentem. Porque isso... Isso é sucesso. Eu conheci há pouco tempo o site Bisagente. Que é um site também de pesquisas para campanhas. Você começa a responder várias pesquisas sobre você. Do que você gosta. Qual o seu tipo de cabelo. Sobre maquiagem. Bebida. Comida. Enfim. Várias coisas. E aí, essas pesquisas que você vai respondendo. Vai te dando tanto pontuação. Quanto te deixando apto a participar de uma campanha. E daí, eu comecei. Eu vim em algum lugar. Falando sobre ele. Não lembro onde foi. Algum Instagram. E aí, eu me inscrevi. Resolvi participar. E gente, eu fui aceito na primeira campanha. Que foi a campanha da 3CM. E eu já recebi o kit da 3CM. Estou achando maravilhoso. Inclusive, meu cabelo está aqui. Digno. Por causa do 3CM. E eu vou contar para vocês em um vídeo específico sobre como é isso. Porém, é um site maravilhoso. Que lança campanhas incríveis. Eu já olhei as campanhas passadas. Foram campanhas muito boas. De cereal. De biscoito pit stop. Não lembro. Aqueles biscoitinhos quadradinhos. Retangulares. Integrais e afins. E tipo assim. Não são poucos produtos. Quando eles mandam. Eles mandam uma caixa cheia de produtos. Tipo, uma caixa cheia de biscoito. Uma caixa cheia de cereal. O kit completo da 3CM que eu recebi. Que eu achei magnífico. Então, gente. Que vocês estão afim. De receber coisas de graça em casa. E tipo, gastando um pouquinho do seu tempo. Vai a dica aí desses 5 sites. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Dê like. Para todo mundo conhecer esses sites. Conhecer como ganhar coisas em casa. Que eu sei que é algo que todo mundo gosta. Então, compartilhe esse vídeo. Dê like. Segue a gente nas redes sociais. Que eu vou deixar aqui embaixo. Tanto as redes sociais. Quando os sites que eu acabei de falar aqui. Estão citados aqui embaixo. Tá? E ative o sininho, gente. Ative o sininho. Ative o sininho. Para você receber todos os meus vídeos. Assim que eu surgir com eles aqui no canal. Beijos. Tchau. 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 Tchau.